Tá filmando, né? É da terra, logo se enraba o pôde. Pô, a Davi demora do caralho. É porque tá caindo a chave aqui. Pô, os filipidinhos do caralho. Eu sei o que é, filipidinhos. Minha fé no tempo. É um adiposo no final da puta. É um adiposo, meu velho. Posto de lipídios e células adiposas. Onde sei o silêncio. Ai, tá isso. Eu contendo ao sentir Nunca me resta minha fé no tempo. É um tom da razão. 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 Pô, de novo esse trecho aí. Onde sei o silêncio. Onde sei o silêncio. É um tom da razão. É um tom da razão. É um tom da razão. Não. Foi pingo, foi pingo, foi pingo. Não conto de aluno não, ceboso não. Tem que estar lá três meses só, não. Pô, ficou do caralho Henrique. Pô, tá que mexer ainda. É um tom da razão. Não tem que aprender a gravar. Já gravando, tá? Ele ficou na foda o negócio aí. Aprendeu a dar play hack? Aprendeu a dar play hack? É. Aprendeu a dar play hack? É um tom da razão. Fazer isso ou é isso aqui? Não. Acho que eu tô dizendo. Calma.